Continuando nossa leitura, agora faremos nossa reflexão na segunda parte do versículo 26, que diz E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Queridos, a primeira palavra que nós precisamos analisar aqui é a palavra domínio, no hebraico é radar, radar quer dizer pisar, subjugar, prevalecer, governar, ter controle. Nesse contexto, a palavra não se volta tanto para o seu conteúdo, mas o importante aqui é que esse domínio, ele também implica na imagem de Deus. Em parte, nós podemos analisar que o homem, ainda hoje, ele tem um pouco desse domínio, desse absolutismo, mas com a entrada do pecado, que trouxe sérias consequências, também atingiu esse controle, esse poder que Deus deu para o homem. É bíblico, Deus fez o homem para dominar, para prevalecer, subjugar, mas o pecado escamoteou, diminuiu esse poder que o homem tem. Quando nós analisamos a palavra do Senhor, em Tiago, nós podemos ver isso claramente, no capítulo 3, versículo 7, e o versículo 8 está escrito, Perceba que nessa leitura que nós fizemos, O homem pode dominar a natureza, os animais, pode controlar até a força do vento, pode até fazer uso daquilo que a natureza lhe oferece, como o mar, como o vento e outras coisas. Mas a Bíblia diz aqui que tem uma coisa que ele não consegue controlar, é a sua natureza pecaminosa. O homem põe freio em tudo, e uma prova de que o homem tem um grande poder, de que o homem domina, é que ele consegue voar, ele consegue usar o vento para o seu benefício, ele consegue fazer da natureza ou tirar dela seu sustento. Perceba que o homem tem controle, tem domínio em muitas coisas, mas como falei, o pecado trouxe consequências, e dentre essas consequências, atingiu esse domínio, esse controle, de forma que o homem hoje, ele não tem domínio, ele não tem controle de si mesmo. Queres uma prova? Basta você olhar para a forma em que o homem se processa hoje no seu habitat humano. Quantos não conseguem hoje sair do poder do álcool? Quantos não conseguem vencer o poder do craque, da maconha? Quantos não conseguem vencer o poder do ódio? Quantos não conseguem vencer o poder da bebida? Isso é prova de que o homem perdeu o controle de si próprio. Ele não tem força para vencer a natureza pecaminosa. Ele não tem controle de si mesmo. E isso contraria o princípio bíblico, que Deus colocou o homem para dominar. Então a ênfase aqui não é tanto sobre o domínio da natureza, mas apela para a imagem de Deus. Deus criou um ser capaz, Deus criou um ser em potencial, que pode refrear, que pode controlar, que pode dominar, mas deixou-se seduzir pelo pecado e hoje é escravo de si mesmo e do meio no qual vive. No aspecto filosófico, os homens fizeram, escreveram, ensinaram, pensaram como ele poderia vencer a si mesmo. O próprio Sócrates dizia, conheça-te a ti mesmo. Na verdade, isso é lindo, isso é bonito, mas o homem continua sendo escravo de si mesmo, sendo escravo da sua vida. Em muitas passagens bíblicas, o homem é descrito como ser criado por Deus com capacidade de domínio. Mais uma vez, nós podemos analisar a palavra do Senhor. Na carta aos hebreus, está escrito que o homem foi criado para dominar. No capítulo 2, versículo 2, 6, também o versículo 10. Mas, em certo lugar, testificou alguém dizendo, Perceba aqui que você começa com uma pergunta, o que é o homem? O homem é menor do que os anjos, mas o texto está dizendo que o trabalho de Jesus Cristo vem para resgatar a dignidade que foi deteriorada pelo pecado. Enquanto que Deus fez o homem para ter domínio, para ter glória, para estar dominando, para estar no controle, ele deixou-se dominar pelo pecado. E hoje vive rebaixado, humilhado, envergonhado, não sendo líder nem cabeça, mas sendo dominado pelas coisas. Por isso, que no versículo 10, está escrito que Jesus Cristo vem, resgata isso e coloca o homem em uma nova posição. Queridos, o homem foi feito para dominar. Já lemos o Salmo 8, versículo 6, falando dessa perspectiva. Então, nós podemos analisar que Deus fez o homem com a capacidade de governo, de domínio, de liderança. Mas o pecado tirou todas essas vantagens do homem. Agora, como eu disse, Cristo vem para reconquistar tudo e entregar outra vez esse domínio ao homem. O homem agora recebe condições, por meio da regeneração, para controlar e para ter controle da sua própria vida, através do Espírito Santo de Deus. Pela morte de Cristo, o homem regenerado volta à posição que Deus havia dado lá no princípio. Para entender melhor essa perspectiva, vamos analisar a palavra do Senhor em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 3. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, está escrito. Não sabeis, vós, que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Que honra, que privilégio. Observem aí, queridos, que o apóstolo São Paulo, ele está dizendo que no futuro, aqueles que agora estão em Cristo estarão na condição de julgar aqueles que não fizeram as coisas conforme a palavra do Senhor. Podemos ainda ler também, a palavra do Senhor, em Apocalipse 4, 4, está escrito. E ao redor do trono havia vinte e quatro tronos, e via assentado sobre os tronos vinte e quatro anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroa de ouro. Entenda aí que esses anciãos referem-se a homens e estão em uma posição de dignidade, a qual foi reconquistada por Jesus Cristo. Olhando para o homem do mundo moderno, contemporâneo, ele não tem controle de si. As coisas ao seu redor lhe domina, mas o cristão que vive em Cristo, que crucificou as suas paixões, e tem o fruto do Espírito, que é a temperança, agora não deixa que tais coisas lhe controlem nem lhe domine, porque ele agora vive em Cristo Jesus. O apóstolo São Paulo, em Gálatas 5, 20, ele diz, Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que antes vivia na carne, agora eu vivo na fé, naquele que me amou e se entregou por mim. Querido, coloque essa palavra no seu coração, e que Deus nos abençoe para sempre. Amém.